Olá, Tanquinho e Tanquinha! Bem-vindos a mais um vídeo de receita e hoje é de maionese caseira! Essa nossa maionese de abacate é perfeita porque ela é 100% palha, 100% low carb, 100% cetogênica e 200% de gorduras boas. 200%? Como assim? É porque ela não só tem as gorduras boas do azeite, como também as gorduras boas do abacate. E são gorduras mole e saturadas muito boas pra saúde. Então, deixa seu like aqui no vídeo, por favor, já deixa seu like agora e é porque agora a gente já vai pra receita. Fazer a nossa maionese de abacate low carb, a gente vai precisar de um liquidificador. Vamos precisar de um abacate médio inteiro, sem caroço e sem casca. Vamos adicionar o abacate no liquidificador. Vamos precisar do suco de meio limão. Um dente de alho. Algumas pitadas de sal. E temperos a gosto. Você pode usar, por exemplo, cheiro verde fresco. Vai ficar muito gostoso. E aí é só bater. Só que, é claro, enquanto a gente estiver batendo, a gente vai adicionando um fio de azeite. Até dar o ponto desejado. Então, chegou a hora de experimentar. Hum! Nossa, ficou muito gostosa, muito saborosa. Eu adoro abacate e esse é maionese de concho à parte. A gente, geralmente, sempre come abacate aqui em casa, principalmente na forma de copa mole, que a gente já gravou o vídeo e tá o link aqui na descrição. E falando em vídeo muito bom, se você gosta de abacate, de ouveu a camola. E se você, talvez, não goste, eu tô assim. Esse é outro vídeo super legal que a gente separou pra você. E também, deixa o like nesse vídeo. Comenta aqui embaixo que você é uma maionese ou que você ama. Interage com a gente, porque a gente adora fazer esses vídeos pra você. E também, se inscreve no canal com aquele tanquinho ali embaixo, porque a gente vai te ver na próxima semana. Um forte abraço. Do Senhor Tanquinho! Do Senhor Tanquinho!